MÚSICA 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 Entrou, 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 foi fila Outros dias todas, empurradas com um abraço Há outros de preser, empurrados com um alimento Entrou, entrou, foi fila Entrou, entrou, Foi fila Sabia, entrou, entrou Fiz vimos a alegria Tivemos a casa inteira A calor era de magia O perfil, entrou, foi fila Entrou, entrou E não há beleza Aquela coisa Tão muito vida E não E não E não E não E não